está entrando no ar o podcast da Cinderela. Aqui é só alegria. Cinderela! Mãe! É só alegria! Fala gente, obrigado a você que está curtindo aí o nosso Cindcast maravilhoso que a gente faz com muito amor, com muito carinho e com muita sensação. Né, Cacá Santos? É verdade, muita alegria. Né, Lujinha? Com certeza, gata. Né, Kimber Escamosa? Gera, Germes. E agora quero falar com ele, heterossexual todo. Roberto, que mora aqui perto. Olá, querida. Hoje eu sinto que o programa vai ser uma uva, bebê. Olha, vai ser uma uva. Sabe por quê, gente? Que hoje o Cindcast é especial pegadinha. Quem quer levar uma pegadinha da Cinderela? Tu queria, Carlos Santos, Cacá. É, né? É, vamos pegar uma pegadinha. Então a gente vai ligar primeiramente pra Lene do Lanche. Ela fica aqui na frente da empresa do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Todo mundo come, ô, todo mundo come lá da Lene. É o McLene Feliz. McLene Feliz, é super legal. Um liga pra ela, será que ela vai dar um bali? Liga. Eita, especial pegadinha do Cindcast. Liga, vai Mari. Alô? 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 É dona Lene? É. Dona Lene, boa tarde, aqui é o Márcio, tudo bom? Sim, Marco da Onde? Não, Márcio, é porque eu tô eu tô trabalhando com político agora, sabe? Aí montei um negócio aqui perto e me disseram que você trabalha com lanche, com comida, você fornece marmita, né? Não, almoço não tem, não. Não tem almoço não, mas tem lanche, não é? Tem lanche. Tem lanche. E você tem o quê? Bolo? Você pode me dizer que eu queria fazer uma encomenda boa, encomenda grande a você, sabe? Porque eu tô trabalhando com político agora e o nosso comitê, né? É aqui próximo e tem muita gente, me indicaram aqui todo mundo dizendo que você trabalha muito bem, que a sua comida é gostosa, tudo que você faz é bom. Quem deu meu contato? Oi? Quem me deu meu contato? É o pessoal das empresas aqui próximo mesmo, entendeu? E teve uma pessoa da empresa TV Jornal, teve o pessoal da outras emissoras também, disseram que todo mundo come aí, que é muito legal. Eu queria, entendeu? Aí o lançamento... E onde é o teu... Onde é que tu tá localizado? É o comitê? Na Rua do Veiga. Na Rua do Veiga? É. Na Rua do Veiga aqui atrás. Exatamente. Pertinho. Aqui na frente de mim. Exatamente. É pertinho. Aí eu queria saber se você... Se você... E pode fazer com a gente essa coisa, esse acordo pra você ceder a comida pra esse pessoal. Faz o que? Vendeu? Hã? Eu... Vendeu pra vocês? Sim. Agora sim, eu queria que vê... Sabe, dona Lene, se... Se você podia fazer uma permuta com a gente. Entendeu? Como é isso? Você cede a comida e eu lhe dou outra coisa. Por que que tu me dá? Assim, você fornece a comida pro rosto. Hã? Ih, é? Mas ok, eu não tô precisando não, que pena que tu tá atrás de porque... Eu tô tão bem, viste? Mas... Eu não tenho problema com isso não, sabia, querido? medo. Mas... De sério, o pessoal disse, olha, ela... Ela tem uma rabada, ela faz comida, faz coisa... Lene, Lene! Quem é? Lene é Cinderela, mulher, tudo bom? Tá eu, Lurdinha, Carlos Santos... Estudia e Esculhambar, viste. Estou falando político aqui essa semana... Sim. Aí eu tava, estudando, pra deixar na verdade eu me ver, mas eu Esculhambar ainda. Ainda Esculhambar mais, se eu soubesse eu esperava, mulher, que tu é muito fina! Tu é muito fina! Lene... Eu nem Esculhambar! Olha, deixa eu fazer a propaganda aqui no Sindicast, que Lene lanches. Fica aqui na frente da empresa Jornal do Comércio. Todos os funcionários daqui vão comer aí. É super legal. Agora eu quero uma coisa sua. Não é o pre*****, viu? Eu queria que você... Se você autorizasse a gente passar essa pegadinha no meu sindicast. Tu deixa, autoriza. Claro, meu amor. Tudo que você quiser. Ei, que tal? Tudo que eu quiser. Então, Lene, é massa de novo. Você disse que tudo que eu quiser, então, o nosso trato tá feito, né? Não, tá sim, mas tá ninguém, querido. Ah, quer dizer que tu gosta, né? Tu gosta de... Shark. De Shark, de Pachark, né, Lene? Lene, um grande beijo pra você. Eu quero dizer que eu te amo, você sabe disso. Ludinha também te ama, né, Lene? Te amo, bebê. Carlos Santos. Eu também, meu amor. Te amo. Todo mundo gosta muito de você. E outra, pensa direitinho se alguém chegar fazendo essa proposta. Às vezes pode ser até uma coisa boa, Lene. Um beijo. Tchau. Um beijo. Um beijo. Oi, galera. Especial Pegadinha do Sindicast. Pegadinha da Cinderela. Olha, gente, no especial Pegadinha da Cinderela aqui do seu Sindicast, agora a gente vai ligar pra um rapaz chamado Clécio. Clécio do Gesso. Ele aplica gesso muito bem, trabalha há muitos anos, só que demora muito no serviço. E o Roberto, que mora aqui perto, vai ligar pra ele, se passando por outra pessoa, pra contratar o serviço dele. Vamos ver no que vai dar? Desça comigo, que eu vou abalar. Abala, Roberto. Vai ser uma ufa. Alô. Alô, Clécio? Oi, alô. É Clécio do Gesso, é? É. Olha, aqui é Genildo que tá falando. Genildo? É, sim. Porque, assim, eu gostaria de contratar os seus serviços aqui em Gamileira. Gamileira? É. Você não faz, não? Atende, não? No interior, não? No interior, não. Eu tô muito feliz. Ah, sim. Mas eu tenho uma casa em Recife, sabe? Em Pau Amarelo. Você atende em Pau Amarelo? Sim. Eu moro. Pronto, assim, é Genildo aqui, sabe? Eu queria, assim, que você fizesse um serviço, porque, assim, me indicaram o seu serviço, né? Que você trabalha muito bem. E, assim, aqui em casa, na minha casa de Pau Amarelo, tem uns lugares, assim, com uns buracos pra revocar, né? Botar gesso. Mas, assim, me disseram que você demora um pouco, né? Pra entregar, assim, o serviço. Mas, assim, me disseram que você é muito bom, né? Que você é muito eficiente, que você trabalha muito bem. E, assim, e será que você podia fazer serviço pra mim? Tu tá pra buraco mesmo? Assim, o seu serviço é bom mesmo? Você tá pra buraco mesmo? Depende do buraco. Depende do buraco. Agora melhorou, né? Olha aí o dia clareando. Olha, porque, assim, é, tá com a situação muito, o buraco tá aqui de casa, tá muito grande, sabe? Já virou uma cratera, já. Aí, assim, só uns vezes pra resolver. E, assim, como o pessoal diz que você demora muito, não tem problema não você demorar, você pode até passar uns dias aqui em casa, viu? Que aqui você vai ser muito bem tratado. Você tapa meu buraco, você tapa meu buraco e eu boto o negócio na sua mão. Não, 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 não. Você tapa o buraco rápido, aí você te faz o emprego, o PR, você vai desse negócio. Demora rápido, sai rápido demais. Não, mas eu quero você, porque me disseram que você faz bem, que você tapa o buraco direitinho. Veja só, eu aqui em Gamileira, no interior, mas com esse da sua... O preço que você disser, eu pago, meu amor. Dinheiro pra mim não é problema não, porque eu sou aposentado. Tá bom. Viu? O que você cobrar... Quanto é pra você tapar meu buraco? Me diga aí. Eu sou aposentado mesmo. Oi. Rapaz, desligou na cara. Liga de novo, liga de novo, liga de novo mais. Liga! Alô. E aí, vai tapar o buraco ou não? Oi, você liga, que eu tô ocupado, que eu tô trabalhando. Olha, quem me deu o teu número foi Petro Celói, de Cinderela, que é Lurdinha Pereira, de Cinderela. Eu e é. A gente tá passando uma pegadinha aqui. Alô, Clécio? Eu sabia. Alô, Clécio? Eu tinha uma coisa errada. Oi. Clécio, tudo bom? Aqui quem fala é Cinderela, tudo bom, meu amor? Tudo bom, filho. Olha, Petro Celói, aquele anãozinho maravilhoso, querido, no Brasil inteiro, que trabalha com a gente, passou o seu número, disse que você era um excelente profissional, que você entendia tudo de gesso e, né, pediu, sugeriu pra gente fazer essa pegadinha com você e você foi muito simpática, não foi, Clécio? Se fosse eu, já tinha mandado essa pessoa tomar no centro da goiaba. Mas você foi muito simpático, muito legal. Eu quero parabenizar a você pelo seu trabalho e agora quero pedir uma coisa a você. Não é pra tapar meu buraco, não, viu, Clécio? É como ele. Eu quero pedir pra você que você autorize a gente veicular essa pegadinha no sindicast. Tu deixa. Tranquilo, tá, gente? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você vai rebocar o menino, Clécio? É, né? É! Paga do bem, que mal tem. Não pode ser o que é original. Beleza, Clécio, a gente sabe que você é um pai de família, você é uma pessoa super legal, super simpática, um profissional maravilhoso. Uma salva de palmas para Clécio! Obrigado, Clécio! Clécio do cheço! Obrigado! Você tá curtindo? Especial Pegadinhas da Cinderela! Vai, pegadinha, vai! Vai, pegadinha, vai! Ai, ai, ai! Pegadinha da Cinderela! Olha, gente, e agora no especial Pegadinhas da Cinderela aqui do Sindicast, a gente vai ligar para uma grande atriz aqui pernambucana, que já fez cinema, já fez novela, já fez teatro faz demais, de um tubo, e aqui também no Tá Puxado, todo sábado, às 12h30, aqui na TV Jornal, Clenira Melo. Ela pega, será que ela vai pegar agora? Vamos ver, vamos ver. A tola liga, vai! Alô? Alô? Você tá me ouvindo? Eu falo com Lenira? Não! É porque me deram esse telefone, dizendo que ela é de Lenira. Quem é? Oi, aqui é Fausto. É dela. Oi? É Fausto. Você não me conhece, não. Ela é Lenira, é? É o quê? Não, é porque eu sou muito fã da senhora mesmo. Eu tô assistindo a programação, entendeu? Aí eu rodei pra achar o telefone da senhora, pra dizer que não perco um sábado. Gosto muito. Meu sonho é conhecer a senhora. Aí é a senhora mesmo que tá falando? Olha, eu vou desligar, porque eu não sei de quem se trata não, viu? Não, deixa eu explicar, por favor. Eu sou Fausto, entendeu? Eu sou um telespectador. Eu assisto seu programa. Gosto muito mesmo, assim. Eu fico impressionado que a senhora não é feirante, mas tem um balaio, né? A senhora tem aquele balaião que aparece na televisão. Isso é um safado, isso é um safado. Quem? Que tá falando. Não, é falso. Eu queria conhecer a senhora, tomar um café, e me disseram que a senhora toma cana também, né? Aí a gente podia tomar uma cana. Boa tarde, viu? Lenira, Lenira. Oi? E me disseram que, assim, aquele negócio ali, como é que a gente faz pra assistir? Aquele, o tá puxado naquele negócio lá. Pra assistir a gravação. Que eu quero conhecer você. Não tô entendendo, não. Fala mais alto, porque eu tô numa situação que tá meio difícil de te entender. Eu quero saber como é que a gente faz pra assistir aquele tá puxado, pra ir pra plateia lá, pra ver a senhora, pra dar um abraço na senhora. Ah, isso já foi tudo gravado. Já tá gravado? Já gravado em janeiro, fevereiro. Aquela plateia já foi toda em janeiro, fevereiro. Aquilo tá tudo gravado. Minha filha, você não tem noção de como eu curto a senhora ver a senhora. Quando a senhora aparece com aquelas calças apertadinhas, aquele parrecão, aquele balaio. Eu digo, meu Deus. Tá bom, muito obrigada por ficar a gente jogando. Boa tarde, viu? Eu tenho que conseguir o telefone dessa mulher. Entendeu? Lenira? Lenira? Oi? E aí, você vai me dar? Eu vi você no filme também. Você faz filme, já fez novela. Eu lhe acompanho. Tá bom, até logo, viu? Olha, só uma coisa. Só uma coisa. Você me escuta? Uma coisa só. Lenira? Oi? Olha, eu quero que Deus abençoe a sua carreira. Viu? Abençoe o seu balaio. Abençoe tudo. É Lenira o seu nome mesmo, é? É o que você quiser. Tchau. Boa tarde, obrigado. Lenira? Lenira? Oi? É Cindy, mulher. Cinderela, tudo bom? Passando a pegadinha. Pro... 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 Mulher, tu é fina. Se levar no ar, eu vou processar. Tá no ar. Olha, tá não, tá não. Olha, tu é muito fina, Lenira. Eu posso dizer uma coisa dessa, mulher? Pelo amor de Deus. A gente é mãe e filha no Tapuxado. Maior sucesso. Primeiro lugar. Aí você mandar, entendeu? Dizer ponto e que caiu. Que é isso, gata? Você é muito fina. Eu devia ter dado um balde mais vendado, né? Mas você é fina mesmo. Você é muito fina. Lenira, olha, eu quero dizer pra você aqui. A gente tá gravando o Sindicast aqui, que é o podcast da Cinderela. E eu quero dizer da minha admiração por você e como é bom dividir o palco com você. Assistir todo sábado. Aqui ele tá puxado. Foi um negócio muito legal que aconteceu em nossas vidas. Não é, Lenira? Todo mundo. E Fausto. Fausto ligou porque ele realmente gosta de você, viu? Ele tá observando. Ele disse que você não é feirante. Mas tem um balaio. Mas você foi fina, não foi? Lenira, eu queria que você aproveitasse agora esse momento e falar um pouquinho do tapuxado. Dizer como tá essa experiência pra você. Como é que o público tá vendo essa sua atuação divina e maravilhosa. Que a gente tá numa energia, né? Os cinco ali. Uma coisa maravilhosa. Muito. Eu acho que foi uma dupla, tripla, tíntupla. Quem chegava realmente se integrava. Todo mundo colaborou da melhor forma. Eu acho que foi muito interessante. Muito bom. Experiência renovada. Pois é. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra cada episódio que acontecia. No início, foi aquela dificuldade. Como é que a gente pode fazer isso? Nunca fizemos um seriado. Mas a gente tirou de letra, né, Lenira? Esses episódios, pagam com sua experiência, mas não nessa natureza, né? Era muito do palco. Eu acho que foi gratificante e enriquecedor pra todos nós. E está sendo, Lenira? Eu acho que realmente foi uma troca muito grande em cena. Um apoiava o outro, um ajudava o outro. Aham, com certeza. E a gente ria muito, né? A gente ria muito, se divertia muito. Muito divertido. Agora a gente trabalhou pra cacete, né? Que a gente chegava de sete da manhã. Às vezes saia de um e meia da manhã e tudo mais. No outro dia chegava de sete da manhã. Mais gratificante. Mas quem vê, vê a gente ali novo, renovado. Com aquela energia maravilhosa. A senhora é minha mãe, maravilhosa. Matheus Ceará também, né? Um amigão, um parceirão. Super legal mesmo. Lenira, um beijo pra você. Agora eu queria que você autorizasse a gente passar essa pegadinha aqui no nosso Sidcast. Você autoriza, gata? Está feito. Está feito, né? Lenira, um beijo pra você, meu amor. Olha, e é de verdade mesmo. É de verdade. Eu fico muito feliz quando vejo a sua atuação. Você está muito bem no papel. Está muito legal mesmo. Eu me vejo muito tranquila. Muito dentro da história, entendeu? Sim, sim. Muito dentro da situação. Realmente com uma certa naturalidade. Que até nem era tanto. Aham. Pois é, pois é. Lenira, peraí que o rapaz quer falar. Alô, Lenira. Oi. E aí, vou conhecer quando balaio. Olha, quando balaio aí, dentro da tua boca, tá? Você está aí chuta mesmo, gostosa. Coisa linda de mãe. Uma salada de palmas pra Lenira. Um beijo, meu amor. Que Deus te abençoe. Olha, Ludinha, tu chamou de vovó piedade. Manda ela pra aquele lugar. Na verdade, a eternidade mais velha é ela. Um beijo, meu amor. Tchau. Muito, tchau. Pegadinha da Cinderela. Olha, e você que está curtindo aí o Sindicast especial de Pegadinhas da Cinderela, a gente vai ligar agora para um artista maravilhoso, um artista bombado. Já apareceu no Multishow, já apareceu na Eliana, entendeu? Já fez muitas coisas bacanas. Inclusive, já teve aqui no nosso Sindicast sendo entrevistado. E agora... No Papeiro também. No Papeiro da Cinderela também, já fez participação maravilhosa. E agora ele vai ser vítima. É o Drag Chica e o Carlos Santos vai se passar por um cliente. Olha o babado. Solta aí. Por Deus, meu Deus. Alô? Alô, Drag Chica? Oi? Aqui é o Alberto que está falando, filho. Tudo bem? Um momento. Se está abaixando a ligação. Oi, pode falar novamente. Você está podendo falar, tá? Tudo sim. Olha, vem bem. Eu acompanho seu trabalho já faz um tempinho já. Eu quero fazer uma animação numa festa que eu estou preparando aí para o dia 15 do mês que vem. E aí, como eu gosto muito do seu trabalho, já pesquisei muito com alguns colegas meus e me passaram o teu contato para eu falar contigo. Eu quero saber quanto é que tu cobra para animar uma festa, assim. Seria aqui no Recife mesmo? É lá no Ibura. Ok. Veja só. Eu estou cobrando por evento. Certo. Esse valor geralmente é de uma hora, mas eu fico em torno de uma hora e meia no evento. Entendi. Olha, vem bem. Porque o evento lá vai ser bem bacana, sabe? Vai ser um lugar bem tranquilo. Agora, você não tem frescura com quantidade de pessoas, não, né? Não. Porque, assim, o evento vai ser para mim e minha mulher mesmo. Eu quero que você chegue lá dentro do quarto e anime a gente, entendeu? É. É. Para deixar a gente bem tranquilo. Porque, assim... Obrigado. Tem canudo. Pode falar, senhor. Você cobra R$400. E agora é o seguinte, eu queria saber, porque o contato que me passou também passou, que você também fazia esse tipo de coisa. E eu queria saber se no pacote dos R$400 eu podia incluir uma brincadeira, né? Você com minha mulher. Você pega minha mulher. Não, eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho com animação de festa. Não, porque eu ia tirar umas fotos. Não, mas quanto é? Eu pago. Não. Não tem. Olha aqui. É... Você curte mulher. Não tem nenhum valor para isso, não. Eu trabalho com festa, com animação de festa. Mas você curte mulher? Não. Mas vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Então você e ela é uma festa. Eu vou fazer o seguinte, eu pago mil. Pago mil. Você vai. Eu só quero tirar umas fotos de você com ela nu. Meu querido, eu não trabalho dessa forma, não. Não, mas não se estresse, não. Ô, 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 minha filha. Vem, vem. E se for eu e você? Pronto, se for eu e você. Pronto. Mesmo assim. Eu não trabalho dessa forma, não. R$1.500. Eu não trabalho assim, não. R$1.500. Eu trabalho com festa. Com animação de festa. R$2.000, R$2.000. Você tá confundindo. O meu tipo de trabalho é diferente? R$2.000 e a gente fecha. Eu vou buscar você. Não. Não, eu não trabalho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar a minha mulher em casa e só eu e você pra festa. Hã? Não. R$2.000. Não. Eu vou desligar o telefone. Não, eu vou... Um abraço. Peraí, peraí, meu. Escuta, escuta. Rapaz, desligou na cara. Liga de novo. Liga de novo. Liga de novo. Liga. Alô? Chica, vou colocar a minha mulher pra falar com você. Peraí, não desligue não, por favor. Alô, Chica? Oi. É Cinderela, mulher. Tudo bom, gata? Pois, viu? Eu sou o dominante da Antônia, como a Diana. Olha, mas você foi categoria, viu? Você foi categoria, você é profissionalíssima, finíssima. Digo, não, não trabalho com isso, trabalho com festa e quase que mandava o cara, né, pra aquele canto, Chica. Que maravilha, que maravilha. Chica, eu quero dizer que a gente fez essa pegadinha com você, que a gente tá fazendo um especial de pegadinhas aqui no nosso sindicast e que a gente gosta muito de você e que você foi muito fina. Agora, o presente que você vai nos dar é que você autorize a gente botar no sindicast. Tu deixa, Chica? Claro, claro que sim, meu amor. Meu amor. Pode ter a vontade, pode me fazer, então. Muito obrigado. Agora, peraí, que o homem quer falar de novo. Chica, não tem condição, não, Chica? Três mil, três mil a gente vai, Chica. Isso é Carlos, né? É, isso é. O Carlos é o amor de graça. Ai! Adorei! Adorei. Chica, você é um amor, tá certo? Todo mundo, siga a Chica. Diz aí o teu Insta, Chica. E o teu canal? Arroba Drag Chica. Arroba Drag Chica. Arroba Drag Chica. Arrasou, cara. E agora, arromba Carlos Santos, que ele peça a pegadinha contigo agora. Ele tá lascado contigo. Querida, um beijo pra você. Obrigada. Obrigada pelo carinho, viu? Tá. Um beijo. Beijo pra vocês também. Beijo. Valeu, tchau. Tchau. Pegadinha da Cinderela. Pois é, minha querida, pois é, meu querido, dando continuidade a esse especial do Sindicast Pegadinhas da Cinderela. A gente vai passar a pegadinha só pra quem? Olha aí, solta aí, maestro. Pare pra pensar Por que é que você me perdeu? É fácil de entender Só você não percebeu, mas eu vou te explicar Ei, Alfred! Isso é bom demais! Pois é, filho de Conde, Condinho é! Vamos passar uma pegadinha pro Conde, um rapaz vai ligar, se dizendo dono de um lugar pra fazer show, ver que babado vai acontecer. Não sei, né? Vamos ver o que é que vai dar. Vai! Atola! Alô! Alô, Condinho? Oi! Oi, aqui é Jorge, de Santo Amaro. Jorge, de Santo Amaro? Isso! Você não me conhece não, é que eu peguei seu contato aí com o pessoal aí de banda, que você não, você trabalha com música, né? Você não é músico? Ah, é, é. Não é filho do Conde, né? Do Conde do Brega? É, eu sou contor. Você toca em Seresta? Toca. Então é porque tem uma Seresta aqui em Santa Mara, aqui na beira do canal, aí eu queria contratar você. É, é, tá bom. Porque assim, eu trabalho com muitas coisas, sabe? Eu sou empresário, entendeu? Eu tô investindo aí no ramo de MC também. Tu conta o quê? Brega no estilo do teu pai, né? Tu imita teu pai, né? É, isso, é. Pronto. E por que tu não entra no ramo de MC, pô? Faz um brega assim, meio de passinho, tá ligado? Tu trabalha com passinho também? Não, eu trabalho não. É porque já tem um público já do outro lado, né? Entende? O que? Já nas coroas, tudinho. Aí se eu pular peçado aí, eu sei que é bom, tá ligado? Aí se eu pular peçado aí, aí fica... Aí se choca, pô. Uma coisa que eu já construí, tá ligado? Tô ligado. Então, a gente faz um rolo aí, sabe? Tu podia... Não tem como tu mesclar, não, assim, o teu repertório. Botar umas assim de passinho, outras de... A gente faz um contrato, tá ligado? Um bagulho bem sério mesmo. Já é um show, tá ligado? Pelo menos umas três músicas, tá ligado? Bota assim, umas mais de véio, umas músicas de véio assim. Al menos não. Mas não interessa a tua fecha, né? O show, o show, como é que a gente faz? Não interessa a tua fecha, pra fazer, pra fazer, a gente faz. É, é isso mesmo. Então, como é que vai que tu bota o passinho? Não, eu quero saber os valores, né? Pra gente já fechar o contrato, pá. Tô entendendo. Tu não tá entendendo, não? Porque, assim... Não, eu nunca esqueci de saber por causa do show, é? É, porque, assim, eu sou... Eu tenho um mercadinho, vê só. Eu tenho um mercadinho aqui em Santa Mara. Perto da beira também, do canal. É tudo perto da beira. E aí, se tu puder a gente fazer uma parceria, né? Assim, eu posso fazer, te patrocinar também. Com esse meu mercadinho, né? Eu soube que... Tu tivesse um menino agora, tu... Tu tivesse um menino, não foi? Se fosse pai agora... Não, eu vou ter ainda. Ah, tu vai ter ainda? Pronto. Aí tu canta e eu te ajudo, assim, com as coisas da minha mercearia, assim. Entendendo? Se, assim, não seria dinheiro, não, pra te pagar, não. Entendendo? Se eu tenho, assim... Material de construção, pacote de fralda, cuscuzera, pacote de leite... Eu entendo. Charque, pão... Essas coisas assim. E aí? Topa ou não? É, nem hoje. Diga, qual é que tu quer fazer quando essa faixa aí? É agora, dia 15, do próximo mês. Mas no dia de eleição, hein? Não, dia 15 do próximo mês, de novembro, não é de outubro, não, pô. Não, mas é que no dia de novembro é eleição, pô. Ah, é de novembro? Poxa, vou ter que mudar. Ah, bicho, eu nem sabia, meu irmão. Vê só, pode ser do dia 16. Ou se não, após a eleição, né? Porque aí o pessoal bebe depois que vota. É. Lá na beira do canal mesmo, o pessoal bebe que sobe. Agora, assim, de vez em quando tem umas brigas, às vezes rolam umas balas, assim, pá. Tem problema, tu? Ah, não, pô. Achei que eu ia saber de porra, né? Não ia saber de fazer meu trabalho e... Pronto, porque às vezes rola umas atracas, assim, né? O pessoal quebra garrafa na cabeça do ovo. É, mas eu faço uma de água. Pronto, eu pago 50% adiantado e 50% na hora. Agora, é em produto, tá ligado? Não é dinheiro, dinheiro, dinheiro mesmo não tem não, véi. Mas aí, eu posso lhe dar um quilo de chá, que é o quê? Um fardo de leite, pacote de leite, uma cuscuzeira, duas bandejas de ovo. Não, véi, você... É, aqui, é a mercearia da beira, que fica tudo na beira do canal mesmo, assim, tem... Beleza, Wagner, eu não tava aqui tomando nada aqui, aí tem véi. Pronto. Alô, Continho? Tudo bom, Continho? 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 Eita, me ligou, menino. Acho que ele ficou arretado, que tu ofereceu esse chá aqui, rapaz. Acho que não, acho que foi por causa da cuscuzeira. Não, acho que foi por causa do ovo. Mas vamos ligar de novo, ah, quero falar com ele. Filho de Conde, Condinho é, ele é muito legal. Liga, liga, liga. Mas liga de novo, tenta, Mari, vai, 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 empurra o dedo. Alô? Alô, Conde? Condinho? Opa. E aí, tá fechado o negócio lá da messiareia, meu irmão? Alô, Condinho? Ah, passa aqui. Condinho, aqui quem fala é Cinderela, tudo bom, gato? Isso é uma pegadinha. Isso é uma pegadinha que ele fez pra você. Eu não esperava, não. Agora, como é, Condinho, que um cabra safado desse empresário, alé, entendeu? Querer trocar o teu trabalho maravilhoso, esses bregas lindos que você canta, porque filho de Conde, Condinho é, tu sabe? Pra te oferecer Shark, pra te oferecer Cuscozeiro, pelo amor de Deus, né, Condinho? Ah, é porque não dá mesmo, né, Conde? Eu tenho 10 anos, eu tenho 10 anos de carreira, nunca recebi um pote, primeira vez. Mas é o pote da Cinderela no Sindicast, que é o podcast da Cinderela. Eu quero uma coisa sua, que você autorize a gente a veicular essa pegadinha. Tu deixa, Condinho? Com certeza. E eu queria, sim, que você falasse... Eu tô em casa, meu amor. Tá certo, meu amor. Eu queria que você falasse as suas redes sociais aí, pra divulgar mais do teu trabalho aqui no Sindicast. Quem quiser te achar? É Condinho Oficial, todas as redes. Condinho Oficial. Instagram, Facebook, YouTube, Condinho Oficial. Beleza, querido. Olha, eu desejo muito sucesso pra você, pra seu pai, pra sua carreira, pro seu filho, que tá vindo aí, entendeu? Que está a caminho... São duas meninas. São duas meninas? Que coisa linda, parabéns. Sim, mas que coisa linda. Isso é uma graça de Deus. Isso é uma bênção de Deus, querido. Muito obrigado, viu, Condinho? Condinho, pra encerrar, canta um pedacinho. Só um pedacinho de uma música aí. Linda, vai. E minha vida é errada. Eita! Ninguém tem nada com isso. Eu posso fazer o que quero. Eita! Eu posso dizer o que penso. Eu fecho a mão com o papel da Cinderela, o melhor problema da... Beleza, então, tudo sabe. De toda a nossa aldeia. Beleza, querido. Depois a gente fala pelo Zap. Um grande beijo, Condinho. Cheiro! Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Pra aí, pegando mais um, caiu. Pegadinha da Cinderela. Gente, a vítima agora é Marcos Vinícius. É um amigo meu. Ele está, ele está alugando flats lá em Porto de Galinhas. Essa praia é conhecida internacionalmente. Porto de Galinhas é bonito pra cacete, né? Então, um amigo meu aqui, claro que ele conhece a minha voz. Eu não posso fazer a pegadinha. Mas o Cacá Santos, o Carlos Santos, vai fazer a pegadinha pra ele, entendeu? E parece que o Carlos Santos não só quer alugar o flat, não. Tem alguma coisa a mais, né? Um negocinho. Um negocinho a mais. Roda, atola, a cunha, vai! Ai! Alô, Marcos! Oi! Tudo bom, meu querido? Aqui quem fala sou eu, Gilvan. Quem? Gilvan! E oi! Eu sou aqui de Abotão dos Guararapes. Tu não me conhece não, filho. É porque eu vi nos teus stories aí, uma divulgação de um flat lá em Porto de Galinhas. Sim. Aí eu estava interessado, sabe? Lá é um lugar bacana mesmo, Marquinhos? É, pô! Mas se eu pegasse isso aonde? Como é que conseguiu esse meu número? Rapaz, eu vim no teu Instagram. Aí no teu Instagram eu tenho um colega em comum que eu disse, rapaz, esse flat aqui... Não, eu tenho o número desse menino aí. Não sei se você conhece. O nome daquele menino, esqueci o nome dele, rapaz. É Danilo, Danilo, lá de Afogados. Danilo, Danilo. Eu acho que eu sei quem é Danilo. Aí eu conheço o Danilo do... Ah, tá bom. Mas tem vaga ainda, filho, pra final de semana pra lá? Eu queria o final de semana da política, porque eu queria ficar longe daqui, né? É a época de política, sabe? Sim. Qual final de semana? O final de semana exato da política. 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. Isso. Mais novembro? De novembro, novembro. Final de semana, ó. Em novembro, eu já vendi tudo. Eu só tenho o último final de semana de novembro. Que é 27, 28, 29. Pronto, eu faço o seguinte, eu posso me organizar aqui. Agora tem uma coisa, Marquinho. Eu queria pedir uma ajuda tua, porque eu tô indo só, né, véi? Aí eu tô indo meio carente também. Eu queria saber, eu queria fazer uma proposta. Eu não sei nem contar o valor ainda, mas eu pago o dobro. Mas eu pagando o dobro, tu vai comigo? Não, ué, não. Não. Não, pô, é na brotherage, na amizade, pô. Na amizade, cê vai gostar. Quanto é, Marquinho? Diga aí quanto é, que eu pago o dobro, rapaz. Como é? Fala de novo aí. Fala de novo. Eu pago o dobro, não se estresse, não. Pago o dobro o quê? Eu pago o dobro pra gente passar aí. A gente escuta a música junto, toca um violão no pé do seu ouvido. É onda da turma, tá? Deve ser onda da turma. Não, não é onda não, Marquinho. Realmente eu quero passar o final de semana aí pra gente conversar. Mas não tem pra escurrir meu não. Mas se você ria é porque gostou, né, Marquinho? Falou, falou. Marcos Vinícius Betta? Alô, Marcos Vinícius? Diga. É Cinderela, tudo bom, gato? A gente tá fazendo uma pegadinha contigo aqui no podcast da Cinderela, o Sindicast. É, não. A gente tava conversando ontem, eu e você de madrugada, não foi? Eu disse que tava... Eu sabia que era onda. Sabia que era onda, né? Aí eu disse, vou fazer uma pegadinha pra ele. Aí quem fez a pegadinha com você foi o nosso querido ator Carlos Santos, que não é... A brotherage, a amizade, viu, filho? É a sua amizade. E a gente quer, assim, agradecer, entendeu? E pedir a sua colaboração pra que você autorize a gente a passar essa pegadinha no nosso sindicast. Você deixa? Sem problema não, eu deixo. Ah, então beleza, beleza. Agora eu já reservei o horário com você. Agora não teve isso não, né? Não teve isso não. Eu não vou dizer quando eu for também. Já tô organizado com você. Tá certo que você ganha muito dinheiro aí nesses aluguéis todos, tá certo? Agora peraí. O quê, menino? Tá bom. O moço tá insistindo em falar contigo, Marquinhos. Marquinhos, Marquinhos. Eu vou lhe buscar em casa, Marquinhos. Não tem estresse não. Não, se eu vou buscar em casa, eu vou. Aí a gente se ajei. Marquinhos, um abraço pra você, querido. Fica com Deus. Até, obrigado. Pra aí. Olha, gente, é com coração partido que eu digo pra vocês que o Sindicast Especial Pegadinha tá ficando por aqui por hoje. Ah, menina. Mas quarta-feira, daqui a 15 dias, tem mais, tá certo? A gente sempre surpreendendo com um episódio novíssimo. Você nunca ouve a mesma coisa aqui, né? A gente sempre vem com tudo. É ou não é, galera? Com certeza. Então, tu não sabe. E pra você que tá ouvindo a gente, você pode entrar em contato diretamente com a gente através do nosso e-mail, sindicast.radional.com.br. E para você ouvir, é só acessar o site da Rádio Jornal, também o app da Rádio Jornal e os aplicativos de podcast da sua preferência. Isso mesmo. Ah, e também todos os episódios já estão disponíveis nos canais da Rádio Jornal e da TVJC. Olha que coisa linda. E falar em podcast é uma coisa que tá muito em voga agora. O povo tá descobrindo, tá devorando os podcasts. Geraldo Freire tá abalando também com o podcast dele, né? Toda sexta-feira. Geraldo Freire e suas histórias. Eu amo Geraldo Freire. Falar nisso, eu vou encerrar hoje com chave de ouro numa música que eu gravei de Geraldo Freire, que ele é o apresentador da Super Manhã. Isso. Entendeu? Que tá há décadas em primeiro lugar, mas também é compositor e dos bons. O mofo deu. Ah, rocha. Geraldo que escreveu. A bola. Eita, rimou. Tchau. O mofo deu na minha fantasia, esse ano não vai ser legal. O mofo deu na minha fantasia, o mofo deu o meu carnaval. O mofo deu na minha fantasia, esse ano não vai ser legal. O mofo deu na minha fantasia, o mofo deu no meu carnaval. Não vou apelar pra você, pra você, ninguém nos faz esse mal, esse mal. Já que o mofo deu, deixa isso pra lá. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. Não vou apelar pra você, pra você, ninguém nos faz esse mal, esse mal. Já que o mofo deu, deixa isso pra lá. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. O mofo deu na minha fantasia, esse ano não vai ser legal. O mofo deu na minha fantasia, o mofo deu o meu carnaval. O mofo deu na minha fantasia, esse ano não vai ser legal. O mofo deu na minha fantasia, o mofo deu no meu carnaval. Não vou apelar pra você, pra você, ninguém nos faz esse mal, esse mal. Já que o mofo deu, deixa isso pra lá. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. Não vou apelar pra você, pra você, ninguém nos faz esse mal, esse mal. Já que o mofo deu, deixa isso pra lá. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. Mas essa menina, guardei minha fantasia desde o ano passado. O mofo deu na minha fantasia, o mofo deu na minha fantasia, o mofo deu no meu espalhão. Não vou apelar pra você, pra você, ninguém nos faz esse mal, esse mal. Já que o mofo deu, deixa isso pra lá. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. Não vou apelar pra você, pra você, ninguém nos faz esse mal, esse mal. Já que o mofo deu, deixa isso pra lá. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. Vou tomar uma e não perna o meu espalhão. Transcrição e Legendas Pedro Negri